O PES 2018 sem dúvidas nenhuma tinha gráficos absurdos para um game lançado no final de 2017 Um jogo tão nostálgico assim que tinha campeonato brasileiro completasso com todos os times licenciados É de dar uma saudade danada E hoje a gente vai reviver juntos como era esse um dos últimos grandes PES lançados E obviamente a gente vai testar o rumo ao estrelato dele E se vocês curtirem a gente faz um outro vídeo testando a Master League também Lembrando que no link abaixo da descrição e do comentário fixado tem uma lista completa dos melhores PES e Option Files 100% atualizados Já lançados aí no mercado para você se divertir pra caramba No menuzinho inicial a gente já tinha uma imagem do que era a Konami no passado Ela comandava a parada toda, tinha a Champions licenciada, tinha a Europa League, tinha a Champions asiática também Como o Barcelona era patrocinado ali pela Konami logo de cara no modo seja uma lenda ou mais conhecido pela gente como rumo ao estrelato Tinha aquelas cutscenes Vamos deixar aí no nível difícil Vamos criar o moleque que vai ser brasileiro O nome dele vai ser Quero PES Konami Não, tô brincando Vamos criar aí o garoto GG O estilo de criação do personagem é muito parecido com o do PES 2021 Praticamente a mesma coisa Isso já dava pra se ter uma ideia que a Konami era preguiçosa e desde então nunca mais alterou os penteados O que você joga hoje é a mesma coisa e provavelmente se um dia tiver no eFootball também vai ser Estamos criando o molecão e vamos dar uma chuteira maneira mas todas aqui eram genéricas Nada, tinha chuteira aí muito importante na história Essa da Nike aí vou te falar Incrível Nosso molecão vai ser atacante mas tinha a opção de ser até goleiro Lateral, zagueiro, qualquer posição do futebol E se liga, saímos aí com 69 de overall E as ligas disponíveis pra você começar todas aí não 100% licenciadas como é o caso do campeonato espanhol Porém o brasileiro era completão Só a Copa do Brasil que se chamava Copa Brasileira Então tá aí ó Cenáriozinho marotinho A gente começa no Atlético Goianiense É o jogo que escolhe o nosso time Cenas foram cortadas de versões anteriores onde tinha cutscenes ali com o nosso empresário De cara a gente tinha a opção também de pedir a numeração Vou pedir a 9 mas dificilmente eles vão dar E um detalhe ó O Atlético tinha toda a licença porém os jogadores não São todos jogadores genéricos Outra coisa que a Konami tirou das outras atualizações e já tinham tirado dessa A questão de ver os troféus Aqui dá pra ver o que tem hoje em dia Que é apenas os quesitos de gol, vitória e quantas partidas você fez por cada time Nosso sistema de treinamento também não mudou nada A mesma coisa até hoje Vamos deixar ele mais veloz Mas estamina ajuda bastante Dribble é maneiro Mas defesa a gente não precisa Vamos deixar ele 100% ali Como é artilheiro Deixa quase o máximo em chute E vamos lá então hein Estreia na Copa do Brasil Contra o Furacão Que tinha o time também licenciado E até os jogadores Inclusive o goleiro é o Everton Hoje no Palmeiras Tem bola chegando ali Vamos posicionar na moral Já chama na tabela Pede ela a frente No domínio Devolveu A jogada é maneira E cara era muito fluido né Gameplay aqui do PES Eu curtia cara O problema é o gramado Que parece mais uma pintura verde Não tem nada a ver com grama E cara já deu ruim hein Douglas Coutinho Mete 1x0 pro Furacão Nessa jogada O passe ali pro meio Nossa defesa só olhando Ele soltou um foguetasso mano Uma taquarada do meio da rua Já vem o moleque passando Recebendo essa bola no talentinho Vai pra dentro Vai pra dentro Capricha Carregou Tem marcação Ele limpa Recurso a gente tem hein Moleque ali ó Ainda com o overall baixo Mas sabe fazer tabela Sabe carregar E tentar manter a posse de bola Já tem bola Faz o pivô na moral Tocou O Atlético movimenta Recebe garoto Isso Passei Vai tabela Um Agora Manda pro gol Solta uma pedrada Que defesa do Everton Ele já tinha face real aqui no jogo Nos tempos do Furacão Olha só a pedrada que a gente deu mano Uma cacetada E o Everton defende O time ainda acredita A gente tá praticamente sem energia Mas vamos lutar cara E é diferente né Do PES 2019 pra frente O jogador começou a ficar mais lento Quando ele cansa Nosso caso aqui no 18 não ó Ele tá sem energia Mas tá correndo como se tivesse 100% E essa bola é dividida Ih Saiu Se deixar a gente vai pra área Eu acho que vamos ser substituído E é isso mesmo Saímos rapaziada O jogo terminou realmente 1x0 pro Atlético Goianiciano Paranaense Paranaense Aliás Aí mano Cutscene era maneira Esses fogos de artifício Foram cortados ao longo da franquia Mas aí no 2018 Eles tinham E os cenários ali Os papéis e tudo mais Lembrando que o PES 2021 Só com o patch do Gogol's Patch Que a gente utiliza Tem essas fumaças aí da torcida né Esses fogos de artifício Carrega mais um pouquinho Tem marcação vindo Ele distribui O tapa ali é maneiro A bola na grande área Ele deu mais uma de zagueiro Do que matador Pra fazer o gol de cabeça Vai pra cima Só vamos Vai vai mais um pouquinho Chama Tenta o drible Ih Marcação bugou A gente consegue o cruzamento A bola na moral Esse camisa 10 já tinha perdido Um gol de cabeça anteriormente Perdeu de novo Recebe garoto Toca de prima Vem tabelando Vai 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 Recebeu Botou na frente Preparou Ai eu ia dar o cruzamento Mais jogada Tem um tapa ali na moral Vai girando Tentou a finta Levantou ele Não foi nada Vamos acreditar Vamos acreditar O jogo está acabando A gente vai ser substituído Por cansaço Camisa 7 Vamos ajudar o time Recuperamos Deixa mais um ataque Juizão Não tem mais Não tem mais tempo Pra mais nada A gente está eliminado Na Copa do Brasil Mas é impressionante A jogabilidade É muito fluida Os comandos respondem De uma forma assim Assombrosa Mas o PES 2018 Sendo sincero Ao final de tudo Com essa boa jogabilidade Muito fluida Mas aquele gramado Eu acho muito feio Cara Acho um dos piores Da história Da franquia PES Mas é isso A gente conseguiu Jogar o PES 2018 Ainda esse ano Pra lembrar Pra relembrar E ficar na esperança De um dia O E-Football Ser alguma coisa Parecida com o PES Né rapaziada Aí tinha as cutscenes De fundo Negociações Era tipo Que é hoje mesmo E é isso Não tem muita coisa Diferente Títulos individuais A gente pode ter Assim como tem hoje Também Tamo junto rapaziada Primeiro link Na descrição A lista completa Dos melhores Pets e Option Files 100% atualizados Pra você se divertir Pra caramba Tamo junto É nóis E até a próxima Um Má!